Graças e paz, meu irmão, minha irmã, nesta noite feliz, neste santo lugar, nós temos um encontro marcado com Jesus, amém? Ele está neste lugar, e só o fato de nós nos encontrarmos como família de Deus já faz diferença na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. Quero convidar você para a gente meditar, refletir, neste domingo de ceia, em João, capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, nós colocamos esta casa de adoração nas Tuas mãos, que não é o templo, é o nosso coração. Nós colocamos este ambiente de oração, Senhor, de adoração, que é o templo, nas Tuas mãos, e pedimos ao Senhor que fique à vontade, Jesus, para andar no meio de nós, para tocar em nossas vidas, para liberar a Tua bênçãos, para curar, para sarar enfermos, para batizar, para trazer o temor do Senhor, o respeito, a honra ao Senhor, para nos confrontar, Senhor Deus, com a presença gloriosa do Senhor. Senhor, meu Deus, que a Tua palavra, lida, possa trazer constrangimento ao nosso coração, e nós possamos perceber o Senhor agindo em nosso meio. Senhor, cada um de nós, abre o seu coração agora para o Senhor, e nós damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós. Senhor, toma conta deste ambiente, tira toda e qualquer resistência de nossa parte. Nós repreendemos, Senhor, toda a ação adversária que amarra a nossa alma, que endurece o nosso coração, que esfria o nosso entendimento, as nossas emoções, e nos impedem de vibrar na Tua presença, Senhor. Ó Jesus, estamos ao Teu dispor. Fala conosco, fala comigo, Fala com a criança, fala com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com o homem e a mulher. Fala com o casal, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Oramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 60, deste capítulo 6 de João, você encontra a seguinte expressão. Muitos dos seus discípulos, João 6, verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vir, diz o filho do homem, subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há incrédulos, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos e ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus Até aqui Irmãos queridos, nós queremos Neste momento pensar na palavra do Senhor E eu estive refletindo nesta tarde Pensando um pouco neste texto Me veio a mente O domingo passado O dia do domingo da igreja perseguida O domingo que nós oramos Intercedemos por Pessoas que vivem em locais Pessoas que nós não conhecemos Nem sabemos onde estão Mas vivem em países, em nações Onde eles são totalmente proibidos De celebrarem a sua fé em Jesus Pessoas que são encontradas por Jesus Através de outras pessoas Elas ministram, falam sobre o amor de Jesus Pela vida eterna que há em Jesus E essas pessoas aceitam Recebem esta realidade no seu coração E quando elas aceitam a Jesus Aceitam esta verdade no seu coração Elas precisam tomar uma decisão Elas precisam tomar uma decisão de Escolher Seguir a Jesus Ou perder Todos os direitos Privilégios Da família Herança Em alguns países totalitários Sofrerem a perseguição do próprio Estado Essas pessoas terão que Tem que Decidir Muitas delas são mortas Pelos próprios familiares Muitas delas Fogem Dos seus familiares Porque eles Perseguirão esta pessoa Porque elas Negaram a religião Dos seus familiares Dos seus ancestrais De seus pais De suas gerações E eles tem que decidir Há momentos que na vida Nós temos que decidir Pastor Félix falou isto Durante os dízimos aqui O texto que nós lemos De João 6 É um momento que fala De uma situação Um tempo específico De tomar decisão Dos discípulos precisam Escolher uma decisão O nosso texto Começa no verso Primeiro Do capítulo 6 E os fatos Ali narrados Neste capítulo 6 Ocorrem em dois dias A primeira parte Do capítulo 6 Está narrado A multiplicação Dos pães E ela consegue Acontece No dia anterior Próximo A Tiberia Onde Jesus faz Aquela multiplicação De pães Despede a multidão Os discípulos Vão no barco E Jesus vai Ao encontro deles E de lá Jesus vai Para Cafarnaum E lá em Cafarnaum Jesus está ensinando Na sinagoga Quando de repente Todo este pessoal Que foi alimentado Cinco mil pessoas Descobriram Que Jesus Não estava mais Lá em Tiberia Diz Vem para Cafarnaum Estão atrás De Jesus E encontram Jesus Na sinagoga Ensinando E eles Começam a conversar Com Jesus Com perguntas Bobas Como você Veio até aqui Como que você Conseguiu chegar Até aqui Como que nós Não te vimos Chegar E Jesus Começa A confrontá-los Jesus Começa A apresentar Para eles O que eles Não estão esperando Pessoas Pessoas religiosas Cheias de si Que acham Que tem respostas Para si E são esses Religiosos Jesus Os pega De surpresa Porque não Responde O que eles Esperam E devolve Outras perguntas Jesus Diz para eles Vocês não Vieram para cá Porque vocês Viram milagres Vocês Vieram para cá Porque vocês Comeram pão Vocês Vocês querem Alimentar O físico De vocês E Jesus Começa A discutir Com eles E Jesus Faz uma Afirmação Muito forte Eu sou O pão Que desceu Dos céus Porque eles Lembraram Moisés Na multiplicação De pão E eles Disseram Moisés Nos deu O pão Do céu Jesus Diz Vocês Estão Mentindo Quem Deu O pão Dos céus Foi o Pai Que está Nos céus Não foi Moisés Foi o senhor Que está Nos céus Que deu O pão E Jesus Diz Eu sou O pão Do céu Eu sim Venho Dos céus Para alimentar Vocês E aí Jesus Diz Uma frase Que os Deixa Totalmente Perdidos Jesus Diz Assim Quem Comer Da minha Carne Quem Beber Do meu Sangue Este Terá A vida Eterna Isso Foi Um caos No meio De eles Eles Falaram Jesus Está Nos Chamando De Canibal Nós Agora Vamos Ter Que Comer A carne De Jesus O que Ele Está Falando Na verdade Do ponto De vista Da religião Deles Eles Entendiam Isto Era Meio Comum Esta Ideia A Ideia De comer Da carne Tem a Ver Com Se Alimentar De Todo O Ensino De Todo O Aprendizado De Toda Orientação A A partir Da Humanidade Do Rabino E Beber Do Sangue Tem a Ver Com Aceitar O Ensino Reconhecendo O Esforço Do Rabino Mas Eles Ignoraram Isso E Partiram Para A Ideia Do Canibalismo E Criticaram Jesus E Causaram Uma Confusão A Verdade É Que Jesus Estava Dentro Da Sinagoga Eu Não Sei Quantas Pessoas Tinham Na Sinagoga Mas Ao Redor Da Sinagoga Tinha Cinco Mil Pessoas Não Sei Quantos Estavam Lá Dentro Estavam Os Doze E Esses Religiosos Que Confrontavam Jesus E De Repente O Texto Diz Que Eles Vão Embora Eles Decidem Eles Acabaram Com a Reunião É Como Se Todos Que Estão Aqui Saíssem E Ficassem Só Os Presbíteros Eles Foram Embora De Repente O Auditório Esvaziou De Repente A Multidão De Interessadas Interessados Foram Embora De Repente Está Jesus E Os Discípulos E Jesus Os Acompanha Jesus Olha E Diz Para Seus Discípulos Vocês Também Querem Ir Embora Vocês Também Querem Tirar O Time De Campo Vocês Também Querem Desistir De Tudo E Jesus Ouve Da Parte De Pedro Representando Os Discípulos A Mais Bela Confissão Que Está Neste Texto Que Nós Lemos Que Está Especificamente Nos Versículos 68 68 e 69 Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor Para Quem Iremos Nós Tu Tens As Palavras Da Vida Eterna E Nós Temos Crido E Conhecido Que Tu És O Santo De Israel Eles Tomaram Uma Decisão Com Essa Declaração De Fé Eles Tinham A Oportunidade De Ir Embora Jesus Deu Para Eles A Oportunidade O Livre Arbítrio De Tomar A Decisão De Segui-lo Continuar Seguindo Continuar Acompanhando Recebendo Dele O pão Do céu E Eles Disseram Esta Palavra Para Quem Nós Vamos Eu Quero Pensar Com Vocês Sobre Este Momento De Decisão Que Todos Nós Temos Na Nossa Vida Todos Nós Temos Diversas Situações No Casamento No Trabalho Na Amizade No Relacionamento Na Escola Na Escolha Do Futuro Nós Temos Momentos De Decisão Neste Momento De Pandemia Nós Tivemos Várias Ocasões Que Nós Tivemos Que Tomar Decisão E Nessa Perspectiva De Um Momento De Decisão Eu Quero Aprender Em Primeiro Lugar Que Momento De Decisão Dentro Deste Texto Gera Oportunidade Para Nós Declararmos A Nossa Fé Um Momento De Decisão Oportunidade Para Nós Declararmos A Nossa Fé Olha Só O Que Pedro Diz Temos Crido E Conhecido Em Algumas Versões Diz Temos Crido E Sabemos Pedro Está Dizendo Para Jesus Senhor Quero Enriquecer A Minha Imaginação Aqui Quero Dizer Que Pedro Está Olhando Para Aquela Multidão Que Saiu Olhando Para Ele Senhor 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 Está Nos Confundindo Senhor Nós Te Seguimos Por Certeza Nós Te Seguimos Porque Te Conhecemos Nós Sabemos Quem é O Senhor Tu És o Messias Prometido E Nós 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 Temos Dúvida Disto Tu És O Enviado De Deus Para Resgatar O Povo O Mundo Dos Seus Pecados Tu Vieste A Esta Terra Por Amor De Nós Senhor Tu És O Enviado Nós Cremos Nós Cremos E Como Se Não Bastasse O Pedro Diz Senhor Nós Não Somente Cremos Mas Nós Sabemos Pedro Está Dizendo Nós Comemos Contigo Nós Dormimos Contigo Nós Andamos Contigo Nós Passamos No Mar Contigo Nós Atravessamos O Deserto Contigo Nós Sabemos Que O Senhor É O Enviado Dos Céus É O Messias Prometido É O Senhor Que Viria Ao Mundo Declarado Nas Escrituras Senhor Eles Não Te Reconhecem Senhor Eles Querem Um Messias Que Suba No Trono E Dirija Israel Dominando Roma E Seja O Senhor Do Mundo Senhor Eles Acreditam Num Reino Terreno E Nós Cremos No Senhor Que Tem Um Reino Celestial Eles Dizem Senhor Nós Sabemos Que O Teu Reino É Celestial Tu Pregaste Que O Meu Reino Não É Deste Mundo Tu Ensinaste Que O Meu Reino Não É Desta Terra Tu Ensinaste Que O Meu Reino É Lá Dos Céus Eles Não Têm Dúvida Eles Sabem Que Estão Crendo Em Jesus Eles Sabem Que É O Senhor Dos Céus Pedro Neste Momento Quando 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 Diz Nós Nós Cremos Senhor Nós Temos Crido Nós Conhecemos Ele Não É O Pedro Impetuoso Ele Não É O Pedro Afoito Não É O Pedro Que Está Falando Sem Pensar É O Pedro Que Está Extraindo Uma Pérola Do Fundo Do Seu Coração Para Dizer Nós Temos Crido E Conhecido Que Tu És O Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aquele Que As Escrituras Anunciam A Respeito Aqueles Que Os Profetas E Os Salmos Falam A Respeito Tu És O Messias O Filho Do Deus Vivo Que Veio A Este Mundo Para Nos Salvar Para Nos Resgatar Pedro Abre O Seu Coração Tempos Difíceis São Uma Grande Oportunidade Para mim E Você Momentos De Decisões São Uma Oportunidade Para Para Você Tantas Vezes Nós Somos Colocados Em Situações Difíceis Que Nós Temos Que Declarar A Nossa Fé Nós Temos Que Saber Precisar A Nossa Fé Neste Momento De Pandemia Neste Tempo De Pandemia Onde Nós Vivemos Situações Das Mais Adversas Irmãos Nós Percebemos Que Muitos Irmãos Conseguiram Aproveitar Bem Este Tempo De Pandemia E Conseguiram Crescer Na Fé Conseguiram Fortalecer A Sua Fé Conseguiram Ler Mais A Bíblia Conseguiram Orar Mais Ao Senhor Tornaram Se Mais Íntimo De Jesus Sentiram A Sua Fé Mais Impactada Pessoas Que Tiveram Maiores Experiências Com O Senhor Mas Vimos Que Houve Pessoas Também Que Enfraqueceram Na Caminhada Que Perderam A Força Que Foram Tomados Por Situações Adversas Os Problemas Em si Trouxeram Um processo De Ansiedade E De Luta Contínua Que Muitas Pessoas Não Souberam Aproveitar De Forma Positiva E Saudável Este Momento Para Crescer No Senhor Muitas Pessoas Diminuíram Ao Ponto De Se Esfriarem De Não Estarem Conectados Nem Com Com As Nossas Redes De Culto Virtuais E Nem Mesmo Com Os Nossos Cultos Presenciais Se Esqueceram Se Esvaziaram Se Esfriaram Perderam A sua Caminhada Mas Este Messias Prometido Esse Messias Jesus Esse Deus Presente Esse Emmanuel Está De Volta Aqui Neste Lugar Chamando A minha Você Para Voltar Ao Seu Lugar E Fazer A Declaração De Sua Fé Eu Creio Neste Senhor Tu És O Messias Prometido Tu És O Deus Enviado Tu És O Meu Sarador Tu És Despertador É O Senhor Que É O Dono Do Meu Emprego É O Senhor Que É O Dono Da Minha Empresa É O Senhor Que É Capaz De Mudar A Minha Situação A Minha História É O Senhor Momentos De Decisões Nos Levam A Pensar Em Jesus Como Senhor Nosso Senhor Aquele A quem Nós Podemos Declarar A Nossa Fé Diante De Um Ambiente Tenso Diante De Um Contexto Difícil Diante De Um Momento Que Nós Podemos Ser Humilhados Ironizados Escarnecidos Mas Nós Somos Convidados A Declarar A Nossa Fé Tu És O Santo De Israel Tu És O Santo Do Pai Tu És O Messias Prometido Tu Resgate De Tomé Quando Ele Havia Negado A Jesus Quando Ele Havia Dito Que Não Cria Que Jesus Tinha Se Ressuscitado E Jesus Aparece Diante Dele A Palavra De Restauração De Sua Fé Se Limitou A Duas Palavras Apenas Você Se Lembra Quais São Essas Palavras Senhor Meu Deus Meu Não Precisa Mais Não Precisa Mais Se Você Nesta Noite Se Dobla Diante Do Senhor E Diz Senhor Meu E Deus Meu Senhor Meu E Deus Meu Estou Aqui Jesus Estou Aqui Então Momentos De Dificuldades Momentos Difíceis Momentos De Decisões São Uma Grande Oportunidade Para Nós Declararmos A Nossa Fé Para Nós Voltarmos A Nossa Posição E Declararmos Que Cremos Num Deus Vive Verdadei Me Lembro Aqui Que Tiago Pregou Nesta Manhã No Livro De Jonas Capítulo 2 E Ele Fez Uma Revisão Do Capítulo 1 Quando Ele Pregou Domingo Passado Dois Domingos Atrás No Capítulo 1 E Jonas Narra A história Dele O livro Narra A história Do profeta Jonas Que desobedeceu Ao senhor Em vez de Anínive Ele fugiu E ele foi Num navio E este navio Sofreu um caos Terrível E neste navio Todas as pessoas Adoravam os seus Deuses Desesperados Por causa De uma Grande Tempestade E Jonas Fugindo De Deus Vai Para o Porão Deste navio O lugar Mais Escondido E ele Dorme Despertado Pelos Marinheiros Despertado Por aqueles Desesperados Eles acham Jonas E eles Dizem Para Jonas Declara-nos Agora Por causa De quem Nos sobreveio Este mal Que Ocupação É a tua De onde Vens Qual a tua Terra Qual a tua terra E que povo És tu De que povo És tu E Jonas Lhes respondeu Eu sou Hebreu Eu Temo A Deus Eu Sirvo A Deus Eu Adoro A Deus Ao Senhor Ao Senhor O Deus Do céu Que fez o mar E fez A terra Mesmo Desobedecendo Mesmo Fugindo Da sua Missão O Jonas O Jonas Não nega Sua Declaração De fé Quando lhe Perguntam Quem é Ele poderia Dizer que era Uma outra Pessoa Que era Um adorador De um Deus tal Mas neste Momento Jonas Não está Com o problema Do seu Chamado Pastoral Jonas Não está Com o problema Do seu Chamado Profético Jonas Não está Com o problema De ser Um servo Do Deus Altíssimo O problema De Jonas É que ele Estava com Luta na sua Alma Que ele Deveria Pregar Para um Povo Que estava Massacrando Israel E eles Sabiam Que eles Iam destruir Israel E ele Simplesmente Não queria Atender Esta ordem Do senhor Mesmo Em desobediência Ele declara Sua fé Eu temo Eu sirvo Ao Deus Do céu Que fez O mar E a terra Somos Chamados Para declarar A nossa Fé Nos momentos Mais difíceis O segundo Motivo Que eu encontro Aqui Neste texto Ainda nos Mesmos Versos 68 E 69 Que nós Precisamos Ter Tomar Decisão Nos momentos Difíceis É porque Elas são Uma oportunidade Para nós Revelarmos A base Da nossa Fé Elas são Uma oportunidade Para nós Revelarmos A base Da nossa Fé Para quem Iremos Nós Diz Pedro Tu tens As palavras Da vida Eterna Na bíblia Linguagem De hoje Está assim Quem é que Nós vamos Servir Seguir O senhor Tem as palavras Que dão Viva Vida Uma tradução Chamada Viva Diz assim Mestre Para quem Iremos Nós Só o senhor Tem as palavras Que dão A vida Eterna Uma Interpretação Da bíblia Chamada Mensagem Diz Senhor Para onde Iriamos Só o senhor Tem as palavras Da vida Verdadeira Da vida Eterna Então Estes momentos Difíceis Nós temos A oportunidade De dizer Em que base Nós sustentamos A nossa fé Em que pilar A nossa fé Está sustentada As palavras De Pedro São firmes São convictas São claras São concisas São definitivas Ser seguidor De Jesus Não significa Simplesmente Andar com o rabino Que ensina Boas maneiras Princípios Morais Éticos Familiares Princípios Da palavra Do Pentateuco Pedro está Afirmando Claramente Que uma Está Neste momento Afirmando Claramente Que ele Crê Nas palavras Vivas De Jesus Pedro está Declarando Que ele Acredita Na palavra Eterna Que Jesus Ministra Para eles Dia após dia É uma palavra É uma palavra Que vem dos céus É uma palavra Que é gerada Na eternidade É uma palavra Que Jesus Traz Como filho De Deus Todos os dias Eles tem pão Fresco Todos os dias Eles tem almoço Fresco Todos os dias Eles tem jantar Fresco Porque a palavra De Deus Que está sendo Escrita para nós Que estava sendo Escrita para nós Era o alimento Deles Pedro Pedro está Reafirmando A importância Das escrituras Sagradas O valor Da palavra Viva Para nós E que eles Recebiam Diariamente Todos os dias Por três anos É o próprio Senhor Jesus Falando a respeito Diz Quando ele diz Em João 5 39 Vocês estudam Miniciosamente As escrituras Porque creem Que elas Dão a vida Eterna E são as escrituras Que apontam São estas escrituras Que testificam De mim Ele mesmo Vai dizer Olha Vai passar o céu E a terra Passarão todas as coisas Mas estas minhas Palavras Não passarão Pedro está dizendo Senhor Nossa fé Tem a base Nas tuas Palavras Nossa fé Tem a base Nos escritos Divinos Nos escritos Dos profetas Nos escritos Da Torá Da Lei Nos escritos Dos Salmos Nossa fé Está sustentada Não nas nossas Emoções Não nas nossas Tradições Nossa fé Está sustentada Na palavra Viva De Deus E é Paulo Um dos mais Expoentes Desta palavra Viva Genuína Que escreve A Timóteo A respeito Desta palavra Dizendo Toda a escritura É inspirada Por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Afim de que o Homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda boa Obra Sabe por que Não temos respostas Tantas vezes Para as nossas Lutas pessoais Sabe por que Não sabemos Conversar Com as pessoas A respeito Dos céus Da vida eterna E dos sofrimentos Delas Porque não Fazemos Como Pedro Não tomamos Como verdade Para nós A fala De Pedro Nós não Sustentamos Nós não Baseamos A nossa Fé Na palavra Viva De Deus Não é possível Você querer Mudar A sua História Não é possível Você enfrentar Um mar Vermelho Em revolução Não é possível Você enfrentar Uma crise De pandemia Simplesmente Olhando Para a Bíblia Simplesmente Abrindo as Escrituras No Salmo 91 Somos Chamados Para examinar As Escrituras Para estudar As Escrituras Como diz O Salmo 1 Meditar Nesta palavra Dia e noite Não Não venceremos Não seremos Vencedores Se não Não firmarmos A nossa fé Na palavra De Deus Se não tivermos Respostas Para nossas Caminhadas Na palavra De Deus Sabe Meus irmãos Muitas Pessoas Quem sabe Até aqui Há alguma Pessoa Que pensa Isto João João É o livro Que mostra Jesus Como filho De Deus E João Ao mostrar Jesus Como filho De Deus Ele quer Mostrar A relação Dos seus Seguidores Com o lugar Que Deus Mora Ou seja Jesus Quer mostrar Aqueles Que o seguem Que sustenta Sua vida Na sua palavra Que o seu lugar Não é aqui Na terra O seu lugar É no céu Com Jesus E Jesus Frisa No livro De João João Escolhe Expressões De Jesus Orientado Pelo Espírito Santo A respeito Da vida Eterna Aqui em João 6 Verso 47 Ele diz Aquele que Crê em mim Tem a vida Eterna João 5 24 Ele vai dizer Em verdade Em verdade Vos digo Que aquele Que crê em mim Não entra em condenação Mas passou Da morte Para a vida Há muitas Pessoas Que nós Conversamos Com elas Se nós lhe Perguntarmos Se você morrer Hoje Você tem Certeza Que vai Para os céus Algumas pessoas Dizem assim É muita Pretensão É muita Soberba De alguém Poder dizer Que vai Para o céu Não sou eu É a palavra É Pedro Que diz No texto É Pedro Que está dizendo Que tu tens As palavras Da vida Eterna É Jesus Que vai Dizendo Isso E todas As vezes Que nós Nos distanciamos Da palavra Nós enfraquecemos A nossa fé E nós duvidamos Que o nosso lugar É o céu Paulo Paulo escreve Aos filipenses E diz Que a nossa Pátria Está Nos céus Ele quando Fala de um Momento difícil Que está passando Quase indo Para a execução Para a sua Morte Ele diz Eu não sei Qual o meu Maior desejo De partir E estar Com Cristo Ou ainda Ficar um pouco Mais aqui Por amor De vocês Então Um momento De decisão Na nossa vida É um momento Que nós Precisamos Ter Base Nas escrituras Nós Precisamos Ter tempo Com Deus Nós Precisamos Estudar A palavra De Deus Nós Precisamos Responder Aos nossos Medos As nossas Inquietações As nossas Ansiedades Na escritura Eterna De Deus Jesus Fala a respeito Disso Quando ele Vai falar Do construtor Prudente Ele diz Aquele que Ouve A minha Palavra E a Pratica Segundo Lucas Ele diz É como Aquele Construtor Que vai Na areia E cava Fundo Até Achar A rocha Ali Ele Constrói A sua Casa Jesus Está Dizendo Que quem Constrói A sua Casa Espiritual Firmado Na rocha Que é Jesus Sustentado Pelas Escrituras Sagradas Pode Vir O vento Pode Vir O tormento Podem Vir As pandemias Podem Vir As dificuldades Mas esta Casa Não Cairá Momentos De decisão São momentos Que nós Damos oportunidade Para Temos oportunidade Para declarar A nossa fé Momentos De decisão São oportunidade Que nós temos Para Declarar A base De nossa fé E finalmente Momentos De decisão São oportunidade Para nós Demonstrarmos A nossa Lealdade A Jesus Isso está contido Na expressão Respondeu-lhe Pedro Para quem Iremos Nós Na linguagem De hoje Diz Simão Pedro Respondeu Quem é Que nós Vamos Seguir Oportunidade Para nós Declararmos Dizer Uma expressão Desta Para quem Iremos Nós Quem é Que nós Vamos Seguir Nos momentos Apoteóticos De Jesus Nos momentos Em que as pessoas Ficavam assombradas Quem é este Que até o vento E o mar Ele acalma Dizer isto Nesses momentos É uma coisa É uma coisa Fácil Mas dizer isto Num momento De tensão Onde a popularidade De Jesus Está em baixa Onde o texto Bíblico O João Escreveu O texto Diz Que os seus Seguidores Ao ouvir Estas coisas Eles vão Embora E a palavra Que está no texto Aqui A palavra Que está no texto Acha o texto Por favor Não sai do texto Entra no texto Acha o texto Jesus Cristo Cadê o texto Amém A palavra Que está no texto Aqui No verso 60 Verso 66 A vista disso Muitos dos seus Seus discípulos O abandonaram E já não Andavam com ele Esse Abandonar Tem a ideia Disto que eu falei Eles estavam em reunião Todo mundo se rebelou Se levantou E foi embora E aí sobra Jesus E os doze Na verdade Só onze Porque Jesus Diz nos versos 69 e 70 Que um deles Era O diabo Era só onze Então Quando Pedro Se levanta Para dizer Senhor Não tem outro É só o Senhor Ele poderia estar Olhando E contemplando A multidão Que foi embora Eles poderiam Estar olhando E contemplando Aquelas pessoas Que estavam Acompanhando A Jesus A um bom tempo Mas Pedro Deflagra A sua fé Dizendo Senhor Não há outro Nós estamos Satisfeitos Em ti Tu és o Emmanuel O Deus Presente Tu és o Senhor Da nossa história Nós estamos Totalmente Confiados Nós cremos Completamente Que tu és O Messias Prometido Não esperamos Outro Messias Não há Outro Líder Que vá Se levantar O Senhor É Ele O Senhor Já chegou Os judeus Não viram Mas tu Nos chamaste Tu nos mostraste Tu te revelaste A nós Tu caminhaste Conosco Tu mostraste A tua humanidade E mostraste A tua divindade Jesus Quer testar Quer dar oportunidade A eles Queres ir embora? Vocês querem ir embora? Mas Pedro Alegra o coração De Jesus Com essa experiência Meus irmãos Nós estamos Num tempo Onde falta Lealdade Falta Fidelidade Ao Senhor E a sua palavra Nós estamos Num tempo Onde a gente Arruma Desculpa Para os nossos Pecados Para os nossos Erros Para as nossas Falhas Nós seguimos Líderes Religiosos Mas não seguimos A palavra A palavra de Deus Nós somos capazes Sustentar erros Picantes Picantes na nossa História Porque ouvimos Um líder Um youtuber Herdeste Cristão Que diz que não tem problema Que não faz diferença Que isso é coisa de pastor Pastor de igreja Fechado Pastor fechado De igreja local Meus irmãos O texto está falando De discípulos Que são totalmente Leais A palavra De Deus Discípulos Que seguem A Jesus Rigorosamente Discípulos Que não arrumam Desculpas Discípulos Que não Não chamam Deus de misericordioso Para justificar Os nossos Pecados Discípulos Que não Ficam Dizendo Não Deus é muito Bom E me Compreende Discípulos Que sabem Que não é Possível Andar Com o Senhor E andar No pecado Discípulos Leais Discípulos Que ouvem A palavra Discípulos Que seguem A palavra Discípulos Que veem Nos seus Líderes Nos líderes Da sua Igreja A expressão Da graça De Deus De Deus Discípulos Que reconhecem Que seus líderes São pessoas Falhas Mas seguem Mas seguem a Deus Com seriedade Procuram Andar Observem Observai 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 os modelos Vocês sejam Meus imitadores E observai Os modelos Que há Entre vocês Jesus 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 Hoje nos Chama Para um Exame De nossa fé E olhar Para dentro De nós Avaliar A nossa vida Espiritual Nós perguntarmos Do diácono Da autoridade Espiritual Sobre mim Para quem Iremos Nós Não há outro Jesus Não há outro Hoje o Senhor Quer nos Convidar A selar A nossa Relação Com Ele Na ceia Do Senhor Ele quer Que nós Estejamos Com Ele Nê Firmando A nossa fé Embasando A nossa fé Na ceia Do Senhor Sabe Meus irmãos O nome Dos discípulos Mais mencionados É Pedro E as vezes Nós gostamos De De enfatizar As falhas Dele Mas vamos Seguir as escrituras E vamos Perceber Como Pedro É um Daqueles Que até A sombra Dele Cura Pessoas Não são Do Espírito É aquele Que é preso Dentro De uma Cadeia E um anjo Entra nesta Cadeia E faz Os portões De ferro As grades De ferro Funcionarem Eletronicamente Abrem Para Pedro Não fazem Barulho As sentinelas Não acordam Pedro Sai E descobre Que é verdade Que é o Senhor Que ele é fiel Que ele é crê Que ele crê Se fez fiel A ele E se apresentou Libertando ele Pedro É o que se levanta É a voz Que vai enfrentar Os religiosos E eles mandam Os discípulos Se calarem E Pedro Responde Como nós Podemos Deixar De falar Daquilo Que nós Vimos E nós Ouvimos Eles chamam Pedro E os discípulos E eles Os prendem E eles Os açoitam E quando eles São liberados Eles saem Alegres E vão ao encontro Da comunidade Para dizer Fomos encontrados Dignos Por sofrer Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Sabe meus irmãos Contra a tradição De que Pedro Morreu Crucificado Mas na hora De ser colocado Na cruz O Pedro Disse Eu gostaria Que você Me colocasse De cabeça Para baixo Porque eu Não sou Digno De ser Crucificado Da mesma Forma Que o meu Senhor Jesus Fiel Leal Crente Até O fim Que tipo De crente É você? Nos momentos De decisão Como funciona A sua fé? É oportunidade Para você Revelar A sua fé? É oportunidade Para você Revelar A base Da sua fé? É oportunidade Para você Revelar A sua Lealdade A sua Fidelidade A este Deus Que te salvou Te libertou Me salvou Me salvou Me libertou Me libertou Nos salvou Nos libertou E disse Estarás comigo No paraíso O céu É o seu lugar O seu limite É o céu É lá O seu lugar É lá O seu lugar É nos céus Você tem Esta certeza? Você acredita Que Jesus Cristo Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Do qual Você é O principal Deles? Você já Declarou A sua fé A este Jesus? Você o reconhece Como a base De sustentação Da sua fé? A oportunidade Para declarar A sua fé Nele? Hoje é o seu dia De arrepender-se De dizer como Pedro Em desobediência Eu temo Eu sirvo O Deus O céu Criador da terra E do mar Sabe, meus irmãos Quando nós Nós Nos Nos tornamos Mesmo de fato Servos de Jesus Quando nós Entregamos O nosso coração Para Jesus Quando nós Aceitamos a Jesus De verdade Na nossa vida Até quando Erramos Nossa identidade Nos condena Pedro Sobre a pressão Sobre a pressão Da morte De Jesus E eles serem Destroçados Pelas autoridades Que mataram Estavam julgando E matando Jesus Pedro Nega Que ele é Um dos discípulos A uma Empregada A uma Escrava Mas Chega alguém E diz assim Certamente Você É um deles Porque o Seu modo De falar Te condena Sabe Quando você Anda com uma Pessoa Que você ama Você tem Discípulos Pessoa Que Que é Discipulada Por você Ela tem Seus Cacoetes Ela Ela pega O seu Jeito De rir O seu Jeito De botar A mão E você Olha Ela está Te seguindo Até em Seus Cacoetes Você Você já deve Ter ouvido Falar Muitas Vezes Pessoas Dando Testemunho Que se Afastaram Para Jesus E foi Para as Noitadas E lá Na Noitada Ela encontra Alguém E ela Diz Isso aqui Não é lugar Para você Não Você Precisa Procurar Uma Igreja E a Pessoa Não Entende Nada O camarada Numa Casa Noturna Numa Boate Num Barzinho Ele Dizendo Aqui Não é lugar Para você Não Você Precisa Procurar Uma Igreja A pessoa Diz Assim Mas Você Já Foi Crente Ele Fala Mas Eu Sei Que Estou Errado Aqui Também É Meu Lugar Também Extraordinário Extraordinário A Consciência Cristã O Chamada Do Espírito Santo De Deus Está Trabalhando Conosco Até Nos momentos Que nós Estamos Em pecado Em pecado Foi lá No pecado Que o senhor Enviou O profeta A Davi Eu fico Imaginando Como que aquele Profeta Chegou Perto De Davi Um homem Honrado Respeitado Uma autoridade Um profeta Um poeta De Deus Eu fico Pensando Aquele Profeta Chegando Meio Assim Meio Sem graça Pensando No desconforto Da conversa Fico Pensando Ele Dizer Meu rei Tudo bem Tudo na paz A família Vai bem Eu Quero te contar Uma historinha Aí ele Conta a historinha De um homem Que só tinha Uma cabrinha Eu fico Pensando O coração Pesaroso Do profeta Imaginando Fertilmente Como ele Estava embargado Quando ele Fosse Dar A palavra De Deus Para o Davi Quando o Davi Se levanta E diz Este camarada Mais rico Que tomou Essa cabritinha Deste homem Ele deve morrer E aí o profeta Diz Você é o cara Você é o homem Ele se dobra Escreve o salmo 51 Escreve o salmo 32 Escreve o salmo 38 Ele paga O preço Ele volta Para Deus Ele tem Marcas Terríveis Deste pecado Mas ele Volta Para Jesus Sabe Por que? Seu limite É o céu Seu lugar É na presença Do senhor Seu lugar É fazendo Poesias Por isso Nós vamos Tomar a ceia Do senhor Agora E eu quero Convidar você Para dar uma Paradinha Para fechar Os seus olhos E se você Não estiver Sentindo sono Você pode Até se ajoelhar Diante do senhor E consultar o seu coração Pedir ao senhor Para te revelar Para te mostrar Fique à vontade Se você é visitante Não precisa se ajoelhar Apenas Por uma questão De protocolo Fique à vontade Se você tem alguma Dificuldade Para se ajoelhar Não tem problema Mas o Espírito Santo Está neste lugar E o mais importante Deste culto Pode ser agora Neste momento Quando Jesus Te pergunta Você quer continuar Longe de mim Você quer continuar Fingindo que está Tudo bem Você quer continuar Fazendo de conta Ou você quer Se arrepender Você quer abrir O seu coração Você quer declarar Sou eu pai Sou eu Que volto Para o senhor Arrependido Pronto para viver Debaixo da tua graça Da tua glória Da tua bênção Debaixo da tua graça Debaixo da tua graça Debaixo da tua graça